Depois de conferir o Poco X5 Pro temos em mãos a versão padrão, que vem com hardware mais modesto sem abandonar a promessa de entregar uma boa experiência com preço justo. Aqui não temos a câmera de 108 MP ou tela com Dolby Vision, mas será que tais tecnologias fazem realmente falta? Vamos conferir tudo que o Poco X5 tem a oferecer para ver se vale a pena a compra. O design do Poco X5 é bastante parecido com o da variante Pro. Há o bloco gigante na cor preta na parte superior formada por peça menor de plástico brilhante que abriga as três câmeras enquanto o restante da área em destaque traz acabamento fosco e o logo Poco em grande fonte. As câmeras são pouco saltadas nesse modelo e isso pode ser justificado pelos sensores menos avançados. O acabamento na traseira é feito de plástico fosco em três opções de cores, azul, preto e verde. São as mesmas cores vistas na linha Redmi Note 12, mas a Xiaomi decidiu deixar o tom de amarelo exclusivo para o Poco X5 Pro. O X5 é maior por conta das bordas mais largas. A inferior tem o dobro da espessura das demais, como ainda é comum ver em celulares intermediários mais baratos. A câmera de selfies fica em pequeno furo centralizado no topo. O leitor biométrico vem integrado ao botão de energia na lateral e responde bem ao mais leve toque. Outra diferença para o Pro é que o X5 não traz uma saída de som no topo, mas apenas o conector para fones de ouvido, o emissor de infravermelho e um microfone. Em contrapartida temos gaveta híbrida nesse, o que permite abrir mão do segundo chip para expandir o armazenamento com cartões microSD. Há certificação IP53 para proteção contra poeira e respingos d'água, o que não chega a ser tão resistente quanto os intermediários da Samsung com IP67. O vidro que cobre a tela possui proteção Gorilla Glass 3 contra impactos e riscos, sendo inferior ao X5 Pro com geração mais avançada. O Poco X5 é um celular com conectividade 5G. Ele tem suporte ao Wi-Fi de quinta geração para conexão a redes rápidas de 5 GHz. Vem com Bluetooth 5.1 e NFC. A tela de 6,67 polegadas possui painel AMOLED de 120 Hz com resolução Full HD Plus e sensor de toque que responde a 240 Hz, o que reduz a latência no tempo de resposta e ajuda a ter melhor desempenho em jogos. O painel vem por padrão em 60 Hz para ajudar a economizar bateria e você pode alternar para a opção de 120 Hz para fluidez superior. Apesar da tela do X5 ser inferior ao modelo Pro, ainda temos um ótimo nível de brilho que garante boa visibilidade em qualquer situação. O que fica faltando é suporte a HDR10 e Dub Vision para aproveitar ao máximo os serviços de streaming. A calibração nativa tende para cores um pouco frias, o que é comum em celulares da Xiaomi. Ele vem por padrão no perfil vívido e você pode encontrar a calibração mais precisa ao mudar para o perfil padrão. A parte decepcionante fica para o som do X5 – diferente do Pro, que traz áudio estéreo, aqui temos som mono por conta do único alto-falante na parte inferior do celular. A potência máxima é boa, porém os agudos ficam cada vez mais estridentes à medida que você vai aumentando o volume. Outro ponto que muda entre os dois modelos da Xiaomi é que o mais barato não tem suporte a Adobe Atmos e com isso não traz aquele equalizador extra. O Poco X5 vem equipado com Snapdragon 695, o mesmo hardware presente no Poco X4 Pro lançado um ano antes. Essa não é a primeira vez que a Xiaomi reaproveita componentes da linha anterior em modelos mais acessíveis da nova geração. Pode até parecer decepcionante para um lançamento de 2023, mas a verdade é que o Snapdragon 695 ainda dá conta do recado. Ele foi mais ágil que outros com o mesmo chip e também supera o Galaxy M23 no multitarefas, que vem equipado com Snapdragon 750G e mesma quantidade de RAM. Não espere que ele mantenha todos os aplicativos abertos em segundo plano, o que é raro em celulares da Xiaomi com 6 GB de RAM. Testamos COD Mobile e conseguimos boa fluidez na qualidade muito alta com todos os recursos gráficos extras ativados. No PUBG é possível jogar na opção HD com configuração em alta e extras habilitados. A grata surpresa fica para autonomia de bateria, que foi aprimorada mesmo com o uso do mesmo hardware e tamanho de bateria do X4 Pro. Ele passou das 30 horas em nosso teste padronizado, o que o coloca no mesmo nível do Redmi Note 12 Pro e fica entre os dez melhores celulares em duração de bateria que já testamos. Isso quer dizer que se você não joga ou usa muito a câmera terá bateria para dois dias tranquilamente. Mesmo para quem faz uso mais pesado ainda terá autonomia para o dia todo com folga. O carregador que vem com o X5 é menos potente comparado ao X5 Pro e aqui temos 33-watts para encher totalmente a bateria em pouco mais de uma hora. Não é dos mais ágeis mas ainda assim está acima do segmento. Com uma carga de 15 minutos terá 17% e 40% em meia hora na tomada. Quando testamos o Poco X5 Pro ele estava com o mesmo Android 12 desde que saiu da caixa. Esse modelo recebeu mais atenção da Xiaomi e ganhou o Android 13 enquanto o aparelho era testado para nossa análise e ainda veio a grata surpresa de ver que o pacote de segurança estava atualizado para o mais recente. Os recursos são os mesmos de outros da Xiaomi com o MIUI 14. Há diversas opções de customização incluindo o Always-On Display e também efeitos que aparecem nas bordas quando se recebe uma notificação. Você pode usar o botão de energia como atalho para ligar rapidamente a câmera ou dar dois ou três toques na traseira para ativar algum recurso como abrir a câmera, mudar para o modo silencioso, fazer uma captura de tela, entre outros. O conjunto fotográfico é formado por câmera principal de 48 MP e ultra-wide de 8 MP, ambas com sensor da OmnVision de geração antiga. A terceira câmera é uma macro simples com sensor de 2 MP. As fotos registradas pelo Poco X5 não estão entre as melhores. Mesmo em locais bem iluminados, ainda é possível ver excesso de ruídos que ficam muito aparentes quando se amplia a imagem. A faixa dinâmica é limitada e o HDR nem sempre ativa para ajudar a equilibrar as partes escuras com as claras. Fora isso, até que o Poco X5 registra fotos com cores vibrantes e bom contraste. Ao usar o zoom digital de duas vezes, o celular captura uma imagem de resolução máxima de 48 MP para então fazer o recorte. Isso poderia ajudar a registrar mais detalhes, mas a verdade é que o zoom apenas evidencia ainda mais as falhas do hardware. A ultra-wide também não impressiona e captura imagens com qualidade esperada para um sensor simples de apenas 8 MP. Assim como as fotos capturadas com a principal, nessa também vemos excesso de ruídos, o que deixa até mesmo o céu azul todo granulado. Não espere muito do Poco X5 ao fotografar à noite. Os ruídos ficam ainda mais aparentes, a nitidez cai consideravelmente, assim como contraste e cores. O modo noturno precisa ser forçado manualmente, já que no modo automático ele nem sempre está ativo. As fotos saem mais claras, porém, com os defeitos citados realçados. A macro é a pior do conjunto e tem desempenho tão limitado que chega a ser dispensável. Pelo menos o desfoque de fundo apresenta bons resultados por mais que todo o processo seja feito via software. A câmera frontal conta com sensor de 13 MP da Samsung. Essa câmera é a melhor de todo o conjunto fotográfico do Poco X5 e registra imagens mais limpas, com clareza e detalhes na medida. Apenas o HDR que nem sempre funciona e muitas vezes temos fotos com luz estourada no fundo. A filmadora grava em Full HD a 30 fps, seja com a traseira ou frontal. A qualidade dos vídeos é decente, enquanto falta sistema de estabilização de imagem para lidar com os tremidos. O foco não é dos mais ágeis e a captura de som é apenas ok. Vale a pena comprar o Poco X5 ou há opções melhores? O Moto G53 vem com processador menos potente e foi mais lento em nosso teste de velocidade. Ele conquista com boa tela e som estéreo, enquanto as câmeras capturam melhores fotos e vídeos. As vantagens para o Poco ficam para a bateria que dura muito mais e recarrega mais rápido. O Galaxy M23 é um pouco mais antigo, mas ainda é um bom celular intermediário. Seu desempenho é quase tão bom quanto o do modelo chinês e a bateria também tem ótima duração. Só o tempo de recarga que é bem mais demorado. Em câmera ele leva vantagem contra o rival da Xiaomi, enquanto em tela e som não chega a superá-lo. Como visto, o Poco X5 perde em muitos pontos importantes comparado à variante Pro. A tela não tem suporte HDR10 ou Dolby Vision, o som é apenas mono e de má qualidade e as câmeras são bastante inferiores. Pelo menos em desempenho e bateria, o X5 padrão não decepciona e acerta na experiência entregue. É melhor comprar o X5 ou vale a pena pagar mais caro no Pro? Atualmente é possível encontrar ambos no varejo nacional com uma diferença média de R$ 500, o que pode ser mais interessante investir no mais caro e ter um celular mais completo que entregue a melhor experiência no geral. E para encontrar as melhores ofertas para ambos os modelos você já sabe, é só clicar nos links que estão aí abaixo para economizar. Aproveita para comentar o que achou do intermediário da Xiaomi. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.